Olá amigos, hoje mais um vídeo aqui do terreno do Toninho Arcaninho Bip, então amigos vejam só esse aqui é um cantinho do meu terreno onde eu estou construindo um lado artificial, vou mostrar para vocês o laguinho que eu tenho aqui e essa construção, vamos dar uma olhadinha? aqui está o lago normal que eu tenho e aqui é onde estou construindo o lago artificial, vejam só é nesse espaço 4x4 que eu estou construindo o lago artificial, por enquanto tem muita coisa aqui guardada, mas vejam que vai ser meu lago artificial, e na parte de cima é onde estou fazendo as paredes, aqui já está com um pouco mais de um metro, é a parede mais baixa, a parede da preta vai ser a última né, porque eu tenho que deixar entrada, ter acesso a como é que está essa parede já com um metro e meio, vejam só, bem aprumada, bem alinhada, bem nivelada, então eu estava fazendo essa parte aqui de trás então amigos, mas vocês viram que eu estou trabalhando na parte de cima fazendo as paredes para que eu possa fazer o telhado, aqui no meu terreno eu sempre tive uma escada de madeira, uma escada que está aqui há bastante tempo que eu uso ela, sempre, sempre usei a escada, inclusive meu filho Genfo vendo a escada já velha, me deu essa escada de alumínio né, e a escada de alumínio ficou guardada aqui na minha casa, no terreno, no terreno, e como a escada de madeira estava aqui, já no lugar que eu estava trabalhando, eu vim trabalhar aqui na segunda-feira, trabalhei normal, carreguei massa, acendei os tijolos, e fui para casa, a tarde eu voltei aqui para molhar com o regador os tijolos, eu gosto muito de molhar o tijolo baiano, e eu não gosto que ele seque muito, porque se você molhar o tijolo baiano antes que seque a massa de cimento, ele fica muito mais forte, tá, essa aí é uma dica, se você aceita com o tijolo baiano, a tarde vem a regue do corregador, que a parede vai ficar muito mais resistente, Então amigos, mas ao subir a escada, eu sofri um grave acidente, um grave acidente, inclusive esse vídeo de hoje não era para o Toninho estar aqui, não era mesmo, tá, Então, eu tenho as imagens da câmera de segurança, e eu vou mostrar para vocês, não é uma imagem muito boa, não é aquela que eu gosto de estar passando, mostrando para vocês, Mas, que sirva de exemplo, para as pessoas, sempre tomar muito cuidado, principalmente com escada de madeira, se a escada de madeira já for bastante usada, for velha, tiver degrau solto, não a use, sabe, deixa o serviço, deixa o trabalho sem ser feito, Como dizem os prendeiros que vêm aqui comigo, Toninho de segurança é a primeira coisa, e a gente deixa passar, eu estou avisando vocês, não deixe passar, porque você pode não ter uma segunda chance, igual eu tive de estar aqui, Bom, vamos ver a imagem da câmera de segurança? Bom, vamos ver a imagem da câmera de segurança! Aqui está a escada, né, do jeito que eu sofri o ocidente, mas está aqui ainda hoje. Vejo que eu caí e aqui bateu a minha nuca e quebrou o caixote. Não é tão ressecado não, é um caixote bastante forte, bem reforçado, mas quebrou. Por sorte não havia nenhum broco, nenhum metal ou tábua mais forte no chão, pois o caixote é plástico. Então, amigos, foi horrível. Quando eu caí e bati a nuca sobre esse caixote, eu fiquei largado. Eu só senti algo vindo da nuca para a cabeça. Eu pensei que estivesse partindo dessa vida. Eu pensei comigo. Chegou a hora, né. Daí eu vi que, realmente, eu ainda estava consciente. Aí eu pensei, eu preciso ficar parado, né, tá. Eu não posso levantar de repente, porque eu bati a nuca. Daí eu fiquei morto. E aí eu me lembrei, nossa, tem as imagens das câmeras de segurança pessoal na minha casa. Estão vendo, vão ficar preocupados. Aí eu me levantei, né, eu vou mostrar a imagem da outra câmera para vocês. Daí eu precisei levantar, antes de fazer de conta que estava tudo bem, peguei o regador no chão com vocês irem e fui para a minha casa aqui no terreno. Daí eu vi que estava tudo ensanguentado na minha nuca, me lavei e fui para casa. Lá minha filha olhou e falou, vai precisar raspar o cabelo, né, para ver o corte. Daí eu ainda, como eu estava consciente, eu falei, eu vou descer no barbeiro, que é próximo a minha casa. Fui, cortei o cabelo e ele viu o machucado. Daí eu falei, Toninho, você tem que ir para o hospital. Daí eu já fui para o hospital, ganhei três pontos, fui muito, muito bem atendido no UF aqui da minha cidade. Só tenho que agradecer ao pessoal do UF pelo atendimento. E graças a Deus, eu tive uma outra chance e eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, mostrando. A gente se preocupa tanto com esse vírus, esse Covid-19 que obriga a gente a ficar aqui numa quarentena, né, ou fica aqui no meu terreno, ou fica na minha casa ou na minha oficina. uma coisa inocente. Eu já havia trabalhado, carregado massa de cimento na escada na parte da manhã. de repente tudo acaba, tudo acaba, tudo, tudo, a sua vida acaba. É horrível, é horrível. Eu não sei se é horrível estar vivendo isso, mas eu estou vivendo uma coisa que, coisa anormal, digamos assim, que nem eu consigo entender, né, porque eu aqui, né, caí via morte, ou via morte. E hoje eu estou aqui, sabe, mostrando o que aconteceu comigo e não tenho palavras, né. só tenho que agradecer a Deus, né, por ter me dado essa segunda chance, né. Só Deus sabe quantas chances Ele tem dado para nós, né. Quanto Deus nos olha, quanto Deus nos cuida. Então, é isso aí. Bom, não sei se vocês gostaram desse vídeo ou não, mas espero postar. Hoje mesmo já estou voltando lá para a oficina, vou preparar o torno para que eu possa trabalhar nesse torno e fazer novos vídeos para vocês, tá bom, lá da minha oficina. E como eu tive essa segunda chance, eu vou precisar pedir, né, que vocês se inscrevam nesse canal, adicione esse vídeo em seus favoritos, para que outras pessoas possam estar conhecendo aqui o canal do Toninho, o Arteirinho VIP. Dê um like logo abaixo, tá bom? Um abraço, seu amigo Toninho, o Arteirinho VIP. E vamos lá para a oficina, preparar novos vídeos para vocês.